Quando a estrada escura está Sei que posso sim prosseguir Quando as águas vierem me afogar Sei que posso confiar em ti Quando as dúvidas vierem me atacar Haverá uma luz para mim Porque eu bem sei Seguro estou em ti Mesmo que só no caminho Eu esteja a prosseguir As provas não, não Mudarão meu coração Seguirei Sim, eu seguirei Quando a estrada escura está Sei que posso sim prosseguir Quando as águas vierem me afogar Sei que posso confiar em ti Quando as dúvidas vierem me atacar Haverá uma luz para mim Porque eu bem sei Seguro estou em ti Mesmo que só no caminho Eu esteja a prosseguir Eu esteja a prosseguir As provas não, não Mudarão meu coração Seguirei Seguirei Eu esteja a prosseguir Eu esteja a prosseguir Eu esteja a prosseguir